Estamos de volta com uma dupla renomada aqui de Palmeirópolis Apresenta vocês aí, eu nem vou falar, apresenta vocês Uai, eu sou o Sandro, né, da dupla Juliano e Sandro Juliano É um prazer recebê-los aqui no Talk Nejo É sempre um prazer estar mostrando as atrações do evento E vocês, a primeira dama falou pra gente Que isso é uma das atrações principais dessa noite Obrigado, nós gostamos muito da primeira dama, prefeito Então nós estamos aí pra fazer aquela festa maravilhosa pra galera Então vamos lá, vamos começar, me conta aí como surgiu a dupla Uai, a dupla Juliano e Sandro É, foi devagarzinho, nós foi começando a cantar, né Aí começou a cantar primeiro com meu irmão Aí meu irmão foi, mudou da cidade, daqui Aí eu passei a fazer a primeira pra ele Aí toca teclado e nós fizemos a dupla Que era até Juliano e Marani, passou pra Juliano e Sandro Aí hoje tá a dupla Juliano e Sandro E qual é a expectativa pra esse evento essa noite? Uai, esperemos o público muito agitado junto com nós E nós estamos pra animar Tá animado? Demais da conta Qual é o repertório que vocês preparou pra gente? Forró, Guarânia, Sertaneja Que o pessoal pediu, sabe? Então se eu pedir um Quetan Veloso, você canta? Aí tem que treinar, né Porque no momento é só forró e Sertaneja E se eu fizer o pitch de uma música depois, vocês cantam pra mim? É forró? Uai, depois, nós ver, né Então eu vou pitchar agora e vocês ver Essa música que eu vou pedir pra essa dupla É pro meu tio Edevaldo Que em toda festa não pode faltar ela A música Samara Opa, nossa senhora Essa vocês cantam pra gente? Canta sim Na hora Eu vou ficar aguardando e ainda vou colocar o vídeo aqui, hein Ô, na hora, né Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos cantar ela Tá bom, então muito obrigada pela entrevista com vocês E pela oportunidade Obrigado Estamos aí E vai fazer aquele showzão daqui a pouquinho E cantar Samara, hein Vamos cantar Nós que agradecemos, viu Estamos satisfeitos demais Vamos cantar Samara, daqui a pouquinho Muito obrigada